Hematofobia também designada como hemafobia ou hemofobia, é uma patologia psicológica caracterizada pelo medo exagerado ou irracional de ver sangue. Esta aversão sentida pelos hematofóbicos é devido ao fato de ao verem o sangue, lembrarem de suas vulnerabilidades a lesões e da eventualidade da morte, por isso tanto pavor. Além disto, o fato de haver sangramento indica que algo está errado com o corpo e isto causa uma série de sensações de pânico e ansiedade nos hematofóbicos, que nem sequer podem ver fotografias e filmes que contenham sangue. Muitos especialistas acreditam que a hematofobia está associada com algum evento traumático que o indivíduo passou em algum momento de sua vida, onde teve uma experiência negativa com o sangue, como aqueles que sofreram uma lesão forte ou que tiveram doenças que causaram grande perda de sangue, hemorragia. No entanto, acredita-se também que a hematofobia pode ser desencadeada devido a fatores genéticos. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima.